Galera, acho que você já quis ter uma cabeça invisível aqui no Brick Heaven, até porque doido A cabeça invisível é muito cara e simplesmente é pouquíssimas pessoas que tem isso aqui no Roblox E vem, você consegue simplesmente ter uma cabeça invisível aqui no Roblox E isso deu muito top, sabe? Só que hoje, doido, eu vou te ensinar o jeito gratuito de ter essa cabeça invisível aqui no Brick Heaven E também vou testar vários jeitos de ter essa cabeça invisível totalmente de graça, sabe? Tá, vem, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brick Heaven Doido, mas tem dois jogadores exatamente aqui, vem, eu tô chegando aqui Ele disse ali, e daí tu vai me trocar por causa que ele tem um apartamento? Eles tão falando ali do que, vem? E vem, ela disse ali sim, vem, ela tá trocando aqui o namorado dele porque esse jogador aqui tem um apartamento Vem, eu estudei mesmo E ele disse ali, tá vendo? Vem, eu tô, sabe, mas... O que que tem, vem? Eu não sei nada sobre eles não, mas ele tá me envolvendo aqui na briga, sabe? Eu disse que eu não tenho nada a ver não, vou indo, sabe? Não porque simplesmente eu não tenho nada a ver com isso daqui não, sabe? É tirando o fato que, vem, ele tá vindo aqui na minha direção, sabe? Doido, o que que você quer, doido? Me diz Tá, vem, eu vou parar exatamente aqui só pra ver o que ele quer, sabe? Eu disse que o que foi? Não que do nada, ele começou a me seguir, não sei o que, vem Ele disse ali, me ajuda, minha esposa Ele disse ali, ela me trocou porque o outro, ele tem um apartamento Não entendi, doido, mas seguinte Não é só você pegar um apartamento aí do brick cabin que, tipo, isso daí já vai se resolver? Eu disse que por que eu não pego apartamento, doido? Não porque eu tenho certeza que isso daí vai resolver, tipo, muita parte dos problemas que ele tem, né? Ele disse ali, o outro é pago E tu parece que tem robux pra comprar Não tá bom, doido, eu vou comprar exatamente aqui Porque, tipo, ele tá me incomodando aqui demais, sabe? Ô, doido, tu vai vir exatamente aqui, ó, tá vendo? Que daí, doido, simplesmente? Eu vou comprar aqui o apartamento, sabe? E, viu, os dois, eles estão exatamente ali Ô, eu vi isso, tá, vem? Não, mas deixa eu ver aqui qual o melhor apartamento de todos, ó Tem esse daqui, tem esse Tá, acho que eu vou pegar exatamente esse daqui Porque, vem, é o meu favorito aqui do brick cabin, sabe? Não, pelo menos eu acho, né? Doido, e ele mandou o emo chorando aqui Mas eu acabei de pegar aqui simplesmente o apartamento que você queria do brick cabin Ele mesmo assim, ele tá triste, sabe? Tá, vem, vou entregar aqui permissão aqui pra ele, vem Boa sorte no seu novo apartamento, porque, vem Eu não vou ficar aqui muito tempo não, sabe? Ele disse ali o que, vem? Ele disse, você me ajuda sendo meu segurança também? Doido, mas você não acha que isso é demais, não? Tipo, simplesmente eu dei um apartamento aqui pra ele E simplesmente ele quer que eu vire segurança dele, sabe? Eu disse, porque tu precisa de um segurança? Mas eu tenho certeza que esse jogador aqui não é tão importante, tipo Pra ele precisar aqui de um segurança aqui no brick cabin, sabe? Ele disse aqui, ok, vou lá falar com ela, convencer de vir aqui Tá, boa sorte, doido Então, mas será que eu devo lá junto com eles, vem? Não, porque eu queria ver como é que ele vai falar isso aqui no brick cabin, mas, tipo Eu tenho medo deles perceberem que eu tô lá, sabe? Não, é o seguinte, vou fazer um avatar secreto aqui do brick cabin, doido Ó, vou ter que tirar todos os meus chapéus e diminuir meu avatar desse jeito E daí, doido, eu vou ter que pesquisar que caixa E simplesmente fazer o avatar de caixa aqui do brick cabin, sabe? Tá, vem, eu tô perfeitamente disfarçado aqui no jogo, vem Olha, se eu fosse uma pessoa assim que tá julgando brick cabin Eu não ia perceber que isso daqui é uma caixa não, tá? Tipo, que é uma pessoa não, sabe? Doido, mas eu tô descendo exatamente aqui Não tô com medo de descer aqui, eles perceberem que eu tô aqui, sabe? Aí, desce aqui, doido Ele disse ali, você não é melhor do que eu nunca Nossa, eles tão brigando ali E, vem, eles são muito iguais, sabe, ó Eles têm a mesma camisa, a mesma calça E só o cabelo que é um pouco diferente, né? Mas o rosto mesmo é o mesmo, sabe? E ele disse ali, eu sou o clone melhor do que você Eu não sou o original e nem você Doido, mas ele tá falando aí do que, sabe? Não, como assim ele tá falando ali de clones, sabe? Isso quer dizer que aquele vermelho e o outro, eles são clones, vem? Eu acho que não, né? E ele disse ali, eu sou o original, eu sei que eu sou Ué, e o outro, ele foi banido Não, tô falando sério que, vem Ele simplesmente, ele foi banido, vem E, vem, ela disse ali porque baniu ele Não, verdade, né? Simplesmente, ele baniu ele aqui do nada Aqui no Brick Heaven, sabe? Doido, mas eu acho que eu vou entrar nessa casa do Brick Heaven Sem que ele perceba, né? Ele disse ali o que, vem? Ué, ela foi banida E ele disse ali, desculpa Doido, simplesmente, todo mundo aqui foi banido Aqui no Brick Heaven, sabe? E, doido, ele tá exatamente aqui Eu tenho medo desse jogador, tá, vem? Ele tá ali no telefone, não sei o que, doido Mas quer saber? Eu vou atravessar aqui a parede do Brick Heaven Antes que eles percebam que, tipo Eu tô aqui, sabe? Não, porque uma hora ou outra Eles vão perceber isso daqui Simplesmente, já era aqui pra mim, sabe? E, doido, chegou esse jogador exatamente aqui Não, tá vendo, vem? Ele tá exatamente aqui do nada, sabe? Ó, vem, ele foi ali nos fundos E ele disse que abre isso Doido, mas o que tu tá falando aí Simplesmente de clone, sabe? Eu perguntei que você é um clone Vem, só pra saber, né? E, doido, ele foi ali atrás Acho que ele se assustou com isso daqui, sabe? Ele disse ali que é você Tá, vem, vou usar um avatar secreto Aqui do Brick Heaven, doido Não, não vou revelar minha identidade, né? Porque eu tenho certeza que, vem Isso daqui não vai dar certo, não, tá, vem? Tá, vem, vou aumentar aqui o meu tamanho E simplesmente eu tô desse jeito, sabe? E ele disse ali que você é quem? Doido, eu sou simplesmente... Tá, que nome que eu vou pensar, doido? Deixa eu ver Olha, meu nome vai ser o Mistério, tá, vem? E eu disse que Mistério, né? Esse é o meu novo nome aqui do Brick Heaven, sabe? E, vem, ela chegou exatamente aqui E, vem, ela disse ali, você viu? Ele me baniu É simplesmente, doido Eles tão conversando aqui Olha, agora é só a vez de tentar fazer, tipo O seu namoro aqui com ela, voltar, sabe? Não, porque o jogador de vermelho Ele pediu ajuda aí pra ajudar ele A voltar aqui com a namorada dele, sabe? E, vem, isso aqui é o momento perfeito Pra ele fazer isso daqui, sabe? E ele disse ali Eu não ligo mais pra você Você me abandonou Nossa, o que ele disse, doido? É, ele acabou de perder a chance De voltar aqui o namoro dele, sabe? E, vem, ela disse ali Não quer voltar, não O Hashtag Ela disse ali o namoro Vê, acho que ele não quer, não, sabe? Ele disse ali, não, jamais Nossa, coitado, véi Ele realmente, ele ficou bravo, sabe? E, doido, ela tá vazando aqui Não sei o que, doido Foi simplesmente naquela direção Ali do Brick Heaven E esse jogador aqui Mandou esse emoji aqui de, tipo De óculos de sol Aqui do Brick Heaven, né? É, tá bom, né? E eu disse que, ok Você realmente não vai voltar atrás, né? Não sou pra saber, doido E, vem, ele tá olhando aqui É, acho que ele vai, doido Ele tá chorando ali E disse, eu não devia ter falado isso Eu percebi, tá, véi? Eu sabia que ele ia começar a chorar no Brick Heaven Mas, doido Eu não pensava que, tipo Eu ia ser tão instantâneo, sabe? Porque, vem, simplesmente acabou de acontecer, né? E, doido, esse jogador Ele chegou aqui atrás E, doido Eles estão se encarando aqui E ele disse ali Que foi, você acabou com o meu casamento Vê, na verdade Foi você, doido Sério mesmo? E ele disse ali Não, não Eu preciso da sua ajuda Nós temos que achar a pessoa Que nos deixou desse jeito Não, mas ele tá falando ali Do que, sabe? Não, sério mesmo? E, vem, ele disse ali Que? Não, nem ele sequer tá entendendo O que que tá acontecendo, sabe? E, ele disse que Ele tem óculos verde Doido Conforme ele vai falando Que é o avatar dele, doido Eu vou fazendo aqui O avatar aqui embaixo, sabe? Tá, ele disse que Que ele tem óculos verde, doido Tá, deixa eu ver Que é o óculos verde Aqui do Brick Heaven, doido Ó, doido Pesquise aqui E, simplesmente Tem esse óculos verde Aqui do Brick Heaven Tá, eu vou usar Exatamente esse daqui, sabe? Ele tá meio bugado, né? Não, ele disse que O que mais? Ele disse E também ele tem cabelo verde Tá, cabelo verde Aqui do Brick Heaven Tá, isso daí não é muito difícil não, tá? Vem, eu vou pesquisar aqui Cabelo verde aqui do Brick Heaven E vai ter aqui um monte pra usar, sabe? Como, por exemplo Vem, esse daqui Ó, até mesmo esse, né? Que é bem interessante esse daqui Mas, acho que não, né? Ó, talvez esse daqui Mas, esse daqui também é interessante, né? Esse aqui parece que eu sou um vilão, né? Eu tenho até medo, né? Não, vai esse daqui mesmo, né? Esse aqui já tá bom Tá, mas O que mais que ele usa, doido Me diz? Ele diz ali Isso, e também camisa amarela Tá, camisa amarela Aqui no Brick Heaven, doido Não, mas já tem aqui uma camisa amarela Aqui logo no começo, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Deixa eu ver aqui o que mais Oxi, doido Mas, eles estão exatamente aqui, vem O que que foi? Ele diz ali Você, você é ele Doido, será que eu sou ele mesmo? E, vem, eles estão se olhando ali Ele diz ali Será que é ele? Doido, acho que não é não, sabe? Deixa eu pegar aquela lanterna do Brick Heaven Só pra iluminar aqui os pensamentos deles Isso, dei mesmo, tá, vem Ele diz ali Não sei, mas vamos atrás Ou, vem, sai fora, doido E, doido, eles estão vindo aqui na minha direção, vem Ô, doido, sai fora Então, simplesmente, como é que eu vou fugir deles aqui, esse, vem? Um deles ali tá vindo com um carro ali do Brick Heaven, sabe? Ó, tá vendo, vem? Simplesmente, ele tá vindo aqui Doido, mas ele tem uma desvantagem que ele não percebeu, mas Tipo, não sei se ele percebeu Mas eu consigo sair daqui muito fácil aqui no Brick Heaven, sabe? Ó, tá vendo, vem? Eles estão exatamente ali atrás E nem sequer conseguiram vir atrás de mim Direito aqui no Brick Heaven, sabe? Eles estão voltando aqui, não sei o que, doido Olha, não vai dar muito certo não, tá? Só pra avisar Passaram direto, né? Eu tô voltando aqui, eu vou me esconder aqui nesse hospital aqui do Brick Heaven, sabe? Doido, honestamente Eu não sei se eu devia vir aqui, mas tipo Deixa eu me agachar aqui no Brick Heaven E, doido, eles estão vindo aqui Ô, vem, sai fora Tá, vem, eu vou ter que voltar aqui Não, mas o que esse jogador ele tá fazendo aqui, véi? Não, simplesmente, tem um jogador aqui no meio do nada, véi E ele disse ali bem do jeito que eu prevê Tu tá falando aí do quê, sabe? Doido, ele tá olhando aqui pra mim E ele disse ali, você é igual eu? Doido, mas será que ele é aquele jogador que eles escreveram, véi? Não, porque tem cabelo verde, óculos verde e também camisa amarela, sabe? Não, é simplesmente igual aqueles jogadores que, tipo, eles escreveram aqui pra mim, sabe? Enfim, eu não tô nem suando, tá? E, doido, ele chegou exatamente ali E ele disse ali quê? Não, nem ele secair tá acreditando aqui no que ele tá vendo, sabe? Mas, doido, a gente aqui é a pessoa que tu tava procurando aqui no Brick Heaven, sabe? E, doido, ele tá olhando aqui atrás Não, simplesmente, ele não sabe o que fazer no Brick Heaven, sabe? Doido, mas ele me entregou aqui uma espada Não, mas por que ele fez isso daqui, doido? Ó, vem, seguinte, pega esse item aqui do Brick Heaven Olha, tomara que ele pegue, né? Aí, ele pegou ali, perfeito, né? Ele vai segurar aqui a lanterna Enquanto isso, eu vou segurar aqui essa espada junto com esse jogador, sabe? E ele disse ali, você, é você mesmo? Sim, é nós mesmos, tá, vem? E eu disse que sim Ele disse ali, não Doido, tá tendo aqui meio que uma diferença de resposta aqui no Brick Heaven, sabe? E, talvez, isso daí seja meio ruim, né? Independente de quem for, nós temos que acabar com eles Não, nem eu sequer tô entendendo aqui por que que eles... Tipo, eles tão fazendo isso, doido? E ele disse ali, vem Tá, tô seguindo Doido, ele tá vindo aqui na frente, vem Não, eu tô seguindo ele aqui no Brick Heaven, por que, vem? Ele deve saber aqui o que ele tá fazendo aqui no Brick Heaven, sabe? É porque eu, pelo menos, vem, eu tô completamente perdido E, vem, pra você que não sabe como é que faz pra ter, tipo, simplesmente uma cabeça invisível aqui no Roblox, doido Eu vou ensinar pra vocês, tá, vem? Deixa eu só ver o que esse jogador, ele quer aqui no Brick Heaven, doido E aí, vem, o que é pra fazer, doido? E ele disse que vamos nos esconder aqui Não, tá bom, né? Doido, ele tá indo ali em cima Não, mas acho que já que ele vai aqui em cima, doido, era melhor eu vir aqui embaixo, sabe? E ele disse que não aqui, né? Pra aumentar a chance de sobreviver, se esconde lá embaixo Não entendi, doido Tá, mas ele foi ali no banheiro, ali do Brick Heaven É, acho que é ali que ele vai se esconder, aqui no Brick Heaven, né? Ele tá segurando ali uma espada, então eu também, eu vou segurar aqui, sabe? Não, mas eu perguntei aqui, essa casa é de quem? Não, porque simplesmente eu não sei de quem que é essa casa, sabe? Ó, ele soltou esse item aqui do Brick Heaven E ele disse ali, não sei, eu não faço a menor ideia, mas eu acho que é melhor se esconder aqui Até que eles se esqueçam da gente Doido, mas a memória deles é tão fraca assim Não, tô falando sério Eu perguntei aqui, a memória deles é tão fraca assim Não, porque, tipo, pra eles se esconder aqui e esperar que eles se esqueçam da gente, véi Isso tem muito esquisito, sabe? E ele disse ali, sim, é desse jeito que eu fiz eles Vem, tá falando sério Não, tu realmente... É, tá bom, né? Não vou questionar, véi É apenas esquisito isso daí, sabe? Doido, eu tô vindo exatamente aqui nessa parte, aqui do Brick Heaven Doido, mas tem um jogador exatamente aqui, véi Ele tá olhando aqui pra mim, não sei o que, véi E ele disse ali que é você Tá, eu digo que é a mesma coisa, tá, véi Eu disse aqui que é você Só pra, tipo, ele se esquecer que eu tô aqui na casa dele sem permissão Ele disse ali, eu, eu sou eu Tá, eu a mesma coisa, tá, véi Eu disse que eu também sou eu, né? Top 10 respostas que eu tenho até medo, né? Doido, mas, tipo, você é você e eu sou eu Nossa, nem eu sei o que eu tô falando, tá, véi Ele disse ali, me ajuda a estudar Eu preciso aprender Tá, mas o que tu precisa, sabe? Eu perguntei o que tu precisa, doido Não só pra saber, né? E, doido, ele me entregou esse livro aqui do Brick Heaven Será que eu pego, véi? Eu peguei aqui, mas, doido, não tem nada aqui não, tá, véi Eu não sei se tu percebeu Ele disse ali, preciso aprender português Vem, logo minha matéria é, tipo, a que eu mais vou mal aqui no Brick Heaven Na vida real, no caso Ele quer aprender, doido Olha, eu não sei não, tá, véi Não é incrível que pareça, doido Eu tô falando sério, tá? Ele disse ali, quem? Então vaza Doido, tem certeza? É que, tipo, eu preciso me esconder aqui nessa casa, sabe? Doido, mas, tem um jogador vindo exatamente ali, véi Não tô vendo, véi Ele tá exatamente ali naquela parte E, véi, ele tá subindo ali em cima Sem mais, nem menos, né? Ele disse ali, pera, filho E, doido, ele tá vindo aqui Ô, véi, sai fora Tá, eu tô escondido exatamente aqui Só para que, tipo, ele não me veja aqui, sabe? E ele disse ali o quê, véi? Ele disse aí, que foi, pai Não, mas, será que não tem jeito de eu colocar a câmera exatamente aqui E, véi, o que eles tão falando? Tá, doido, o que eles vão dizer aqui no Brick Heaven, doido? Me diz E ele disse ali, você viu alguém na casa? Eu sinto que tem algo esquisito Vêi, tu sente porque, tipo, realmente tem, sabe? E ele disse ali, sim, tem alguém lá em cima Doido, ele tá mentindo aqui pra me proteger aqui no Brick Heaven Não tô falando sério E, véi, ele disse ali, também eu troli Não, não, tá zoando, né? Ele me denunciou aqui no Brick Heaven, doido Tá, meio que, véi, isso aqui já era, tá, véi? Simplesmente, eu não vou conseguir sair daqui E ele disse que sai daí já Doido, eu não vou sair não porque não tem nenhuma pessoa aqui não, tá, véi? Não deixa eu colocar outra caixa aqui no Brick Heaven, doido Não tem pessoas aqui não, tá, véi? E ele disse ali, eu sei que tudo aí vaza Não, deixa eu ver, doido Ele colocou ali uma escada ali no Brick Heaven E tu acha que isso daí vai me parar, né? E, doido, ele tá indo ali em cima É, ele simplesmente foi atrás daquele jogador ali do Brick Heaven E, doido, meio que, eu acho que eu devia salvar ele, sabe? Bom, mas, jogador, ele tá exatamente aqui Mas ele tá indo ali e disse, já era pra você Doido, será que já era mesmo? Olha, eu vou deixar aqui um presente na casa de vocês Que, simplesmente, doido, eu vou estragar isso daqui, sabe? Ó, véi, ele levantou ali, doido Não tá acreditando aqui no que eu tô fazendo, sabe? Tá, deixa eu estragar essa casa do Brick Heaven Quanto antes, melhor, doido Então, simplesmente, eu tô estragando isso daqui, sabe? Ó, eu vou estragar aqui o quarto dele, não sei o que, véi Deixa aqui tudo feio aqui no Brick Heaven, sabe? É, coitado dele, né? Doido, eu tenho certeza que ele vai ficar muito bravo aqui no Brick Heaven, tá, véi? Sério mesmo Tanto que ele sumiu, né? Tá, véi, eu tô chegando aqui nessa parte, doido Colocar aqui umas casas, não sei o que, véi Simplesmente estragar aqui tudo E, véi, ele disse ali o que, véi? Ele disse, se renda já E, doido, ele saiu daqui Doido, ele simplesmente, ele vazou, sabe? Ele disse ali, você, mão na cabeça Ó, você percebeu que, tipo, ele saiu daqui, né? Ele simplesmente, ele vazou, sabe? E ele disse ali, você que fez isso Doido, foi eu mesmo, mas eu vou teleportar aqui no Brick Heaven Só pra ele não me banir, sabe? É, que tinha uma chance não tão rara aqui, véi Ele me banir aqui no Brick Heaven, sabe? Doido, mas esse jogador, ele tá vindo exatamente ali, véi Ele tá vindo ali na frente, não sei o que, véi Eu tô vindo aqui também, sabe? Porque, doido, eu quero entrar aqui no carro dele Aqui do Brick Heaven E simplesmente, tipo, entender aqui os planos dele, sabe? E ele disse ali, e aí? E aí, doido? Não, simplesmente, olha só o que aconteceu naquela casa, doido Vê, eu tenho certeza que aquele jogador Ele não sabe o que fazer aqui no Brick Heaven Não sei, ele deletou aqui a casa, sabe? Não, tá vendo, véi? Simplesmente, ele deletou, sabe? Ele disse ali, o que, véi? Ele disse, vocês Não, e doido, ele disse que o que ele disse? Ele disse ali, vocês, doido Exatamente isso que ele disse, né? E ele disse ali, vocês vão pagar pelo que fizeram Não, com certeza, vamos, né? E, doido, ele simplesmente, ele vazou ali atrás Doido, mas ele foi na direção do meu apartamento Ali do Brick Heaven Uma impressão minha, doido É esse que ele tá rindo E disse ali, missão feita É, acho que sim, doido Mas, tipo, eu tô com medo dele vir no meu apartamento do Brick Heaven Tá, véi, aqui eu consigo vir Tá, eu consigo, né? E, doido, eu vou ter que trancar meu apartamento aqui do Brick Heaven Aí, tranquei, né? Simplesmente tranquei isso daqui, sabe? Vê, tô vendo as câmeras aqui do Brick Heaven E, doido, simplesmente, ele chegou aqui, sabe? Ó, tá vendo, véi? Ele tá tentando entrar ali dentro Não, mas não é bem assim que a vida funciona, não, sabe? Ó, véi, você aí, doido Oi, eu tô aqui embaixo, tá? Não sei se você percebeu, mas Eu tô exatamente aqui, né? Ó, ele tá vindo aqui na minha direção, não sei o que, véi Doido, mas ele tá vindo aqui no posto de gasolina Aqui do Brick Heaven Doido, mas tu sabe que essa gasolina aqui não acaba nunca, não, né? É, tá bom, ele tá abastecendo aqui Mas, doido, pra você que não sabe Pra ter uma cabeça invisível aqui no Roblox Doido É bem fácil, tá, véi? Doido, mas tem um jogador exatamente aqui E, véi, ele mandou aqui um emoji bravo, sabe? Não tá vendo isso, véi? Simplesmente o jogador mandou emoji bravo Ela disse ali Você é quem fez hashtags ficar mal Acho que ela disse ali o marido dela Doido, mas, tipo Acho que tu também fez isso, tá, véi? Eu disse tu também Doido, mas eu não sei direito o que aquele jogador ali atrás Ele fez pra, tipo Para aquele jogador de vermelho ali do Brick Heaven Para eles ficarem tão bravos, né? Doido, ele tá exatamente ali É, acho que ele quer que eu venha aqui no Brick Heaven, sabe? E eu disse que Pera, eu tô falando com ela, sabe? Mas pelo incrível que pareça, doido Eu vou deixar que esse jogador fale o que ela quiser Não deixa eu sair daqui, sabe? Eu disse que fale o que você quer falar que eu vou indo, sabe? Não quero ver o que ela tem pra dizer, sabe? Ela disse Você sabe que tu tem apenas um dia de vida, né? E não vai nem pedir desculpas pelo que fez Não, mas tu tá falando aí do que, sabe? Eu mandei esse emoji porque eu não entendi não, sabe? Ele disse ali Vem logo, moleque Tá, eu tô aqui, sabe? Doido, mas o que foi isso que ela disse, sabe? Vem, tu tem apenas um dia de vida aqui no Brick Heaven Eu perguntei que ela disse a verdade, doido Não, que eu tenho certeza que não, né? Tipo, não faz nem sentido ele ter apenas um dia de vida E ele saber disso, sabe? E ele disse ali Sim Eu perguntei que por que, doido? Não, o que aconteceu com ele que, tipo Simplesmente isso daí aconteceu, sabe? Ele disse ali Minha internet acaba daqui um dia E daí não vou conseguir mais jogar Brick Heaven Vem, tá falando sério E ele disse ali Não é que tipo Eu vou ir dessa pra melhor Mas sim que eu não vou conseguir mais jogar Não entendi, doido Simplesmente Ele não vai mais conseguir jogar Brick Heaven Por causa disso Não faz sentido, né? Mas ele tá vindo exatamente aqui, doido Não, por que, véi? Ele veio exatamente aqui no sol Não sei o que, véi Eu disse aqui, o que que deu? E detalhe Pra você que não sabe Essa parte aqui, ela abre, tá, véi? Mas tem uma coisa que eu não sabia Eu descobri muito sem querer no Brick Heaven Há um tempo atrás, sabe? Pelo visto, eu não sou o único que não sabia disso aqui, não, tá, véi? Mas ele também é um dos que não sabia, né? Doido Ele tá mexendo ali, não sei o que, véi Doido, mas ele se deitou exatamente aqui Tá, deixa eu fechar isso daqui, doido Só pra ver no que dá, né? Tá, fechar exatamente aqui, doido Olha só o jeito que ele ficou, né? Doido, mas tem um carro vindo exatamente aqui, véi Não, deixa eu pegar aqui meu binóculos do Brick Heaven Pra ver quem é É, acho que não é uma pessoa muito boa, não, sabe? Mas tu não percebeu que tem um jogador ali atrás E tu simplesmente se esqueceu dele Eu mandei esse emoji só pra ele entender Que, tipo, eu não tô entendendo o que aconteceu, não, sabe? Ele disse ali, fica quieto Fica quieto, véi E, véi, ele tá indo ali na frente, doido Eu tenho até medo desse jogador Porque, véi, ele simplesmente se esqueceu ali do outro Que tava ali no meio do nada E simplesmente deixou ele ali, sabe? Não como se realmente eu fosse o original E, tipo, eu tenho que sofrer aqui as consequências Do que eu não fiz aqui no Brick Heaven, sabe? Ele disse ali o quê, véi? Ele disse, você vai pagar pelo que fez Doido, mas e se eu te disser que na verdade não foi eu, não? Não, pelo incrível que pareça, véi Isso daqui é verdade, tá, véi? Não fui eu que fiz isso daqui no Brick Heaven, não Mas eles tão achando que foi Porque, tipo, o Avatar é igual, né? Doido, mas tem um jogador vindo exatamente aqui, véi Não tô vindo, véi Simplesmente tem um jogador vindo aqui na minha direção E, véi, eu tô achando que é ele, sabe? Doido, eu vou pular exatamente aqui Eu tô aqui nesse carro E simplesmente, véi Ele me resgatou aqui no Brick Heaven, sabe? Um resgate que, tipo, muito genial aqui no Brick Heaven, doido E ele disse que vamos nos esconder Vê, tá falando sério Tá, vamos vir exatamente aqui, doido Eu disse que vem cá, sabe? Não, porque esse aqui provavelmente é o melhor esconderijo do Brick Heaven, né? Tipo, aqui na minha casa do Brick Heaven, não sei o que, doido Não, porque tá tudo trancado, não sei o que, véi E nenhuma pessoa vem aqui, não, sabe? Ó, véi, ele veio exatamente aqui, doido Não, mas a gente tá se escondendo aqui, do que, sabe? Eu perguntei que por que tamo se escondendo, véi E ele disse ali porque a polícia toda tá atrás de nós Doido, todos os policiais Não, tô falando sério, véi Eu perguntei que por que, né? Tipo, não sei, tipo, por que que todo mundo tá atrás dele, sabe? Ele disse ali, venha, eu vou te contar a história E, doido, ele tá vindo exatamente aqui Doido, mas o que chocador ele tá fazendo aqui do nada? Não, tá vindo, véi Ele tá exatamente aqui, não sei o que, doido Completamente do nada, sabe? Ele tá olhando aqui atrás E ele disse ali, pera Vamos nos acertar de uma vez pra sempre Doido, é verdade, tá, véi Melhor que você se acerte aí de uma vez por todas Pra não ficarem brigando aí no Brick Heaven, não, sabe? Ele disse, você arruinou minha vida, vocês dois Então deixa eu voltar aqui um avatar aqui do Brick Heaven, doido Pra revelar que, na verdade, eu não sou esse jogador, não, sabe? Eu não sou a pessoa que ele acha que eu sou, não, tá, véi? E ele disse ali, ô, chique Não, nem ele sequer tá entendendo o que aconteceu, sabe? E ele disse ali, ué, tava fingindo que era eu Doido, é exatamente isso que eu fiz, tá, véi? Eu não tô nem zoando, tá, véi? E ele disse ali, você contou pra ele a história do que você fez? Doido, na verdade, ele não contou, não, sabe? Eu disse que não, né? Ou será que ele vai me dizer? Esse jogador de amarelo, ele vai me dizer, doido E ele disse ali, ok, tudo começa há 50 minutos atrás 50 minutos, véi? A história começa, tipo, há 10 anos atrás Não, mas a que ele vai contar começou há 50 minutos atrás, sabe? E ele disse ali, eu esqueci o que aconteceu O jogador tá olhando aqui, não sei o que, véi E ele disse ali, eu sempre disse, e você discordou, você é fraco O jogador aqui do nada, não, completamente do nada Ele tá xingando ele aqui, sabe? Não, mas pra você que não sabe, pra ter uma cabeça invisível Aqui no Roblox, doido, é muito mais fácil do que parece Doido, porque, tipo, doido, esse aqui é o único jeito De ter uma cabeça invisível aqui no Brookhaven Que, véi, eu vou ter que fazer o avatar aqui Tudo esquisito aqui no Brookhaven, não sei o que Um avatar meio que misterioso Não, deixa eu fazer o avatar aqui só pra, tipo, eles ficarem com medo, né? Tá, véi, eu vou ter que usar esse ID aqui do Brookhaven Exatamente esse daqui, e doido, simplesmente Eu tenho que ter uma cabeça invisível Ele disse que ele tá fazendo, e doido, ele tá olhando aqui É, tá vendo, véi? Não parece muito mesmo que eu não tenho cabeça Aqui no Brookhaven, sabe? E doido, simplesmente Doido, ele tá olhando aqui, e ele disse ali O que tu fez? Não, simplesmente, eu não fiz nada Não, tá, véi? E quando eu digo que eu não fiz nada Vêi? Eu não tô nem zoando, tá? Realmente é apenas o ID Que eu usei, sabe? Doido, mas o outro, ele Ele saiu? Ou ele teleportou, véi? E ele disse ali, oxi, ele saiu? Doido, acho que ele saiu, tá, véi? E doido, ele tá olhando aqui Não, mas ele simplesmente, ele vazou, sabe? Doido, tu acha mesmo Que tu vai sair daqui? Olha, infelizmente tu vai ser Banido aqui do Brookhaven, sabe? Simplesmente, ele teleportou ali no Brookhaven, sabe? Na verdade, ele resetou, né? Não, mas quer saber? Eu vou atrás dele aqui no Brookhaven Só pra, tipo, ele ficar bravo, né? Tá, véi? Eu vou pegar aqui meu carro aqui do Brookhaven, exatamente Esse daqui, e ele vai ter que uma surpresa, sabe? E doido, ele tá vindo aqui na frente, não sei o que, doido É, ele percebeu que eu tô aqui, véi? Mas ele tá olhando aqui atrás, e ele disse ali o que, véi? Ele disse, me deixa em paz, por favor, doido, infelizmente Eu não posso não, tá? E véi, ele tá vindo aqui na frente Doido, simplesmente aqui no, nessa parte aqui de Prefeitos aqui do Brookhaven, mas ele tá simplesmente Ali em cima, sabe? E ele disse ali o que, véi? Ele disse, vem cabocó, véi, isso deu um desafio Não, tá bom, né? Ele me desafiou aqui no Brookhaven Doido, eu peguei aqui essa espada Não, mas aqui nessa parte ele não tá, doido Tu achou mesmo que ia se esconder nessa parte, véi? Não, ele tá exatamente aqui atrás, e achou que eu não ia perceber, né, doido? Tu acha que eu não percebi, né? E véi, ele tá olhando aqui Na minha direção, doido, ó, véi, eu tô vindo aqui E, doido, eu vou fingir que eu vazei, sabe? Ó, simplesmente eu vazei, né? E, doido, ele tá olhando aqui na frente Ô, véi, eu tô te vendo aí, tá? Se você apertar SQL Enter, doido E eu disse que só se apertar SQL Enter, sabe? Mas pelo incrível que pareça, doido, eu tô falando sério, tá? E ele disse ali o que isso faz? Doido, é um comando de administrador, tá? Eu disse que é um comando de administrador, tá, véi? Com certeza é, sabe? Tipo, é com certeza, né? E, doido, ele simplesmente, ele saiu Aqui do Brookhaven, sabe? Porque pra você que não sabe Se você apertar SQL Enter, doido Você vai simplesmente sair aqui do Brookhaven, sabe? E, galera, se você quiser me adicionar Aqui no Roblox, literalmente ter eu como amigo Aqui no Roblox, eu vou deixar o link do vídeo Aí nos comentários, explicando como é que faz isso E detalhe, você vai conseguir me adicionar aqui no Roblox Totalmente de graça Então vai nos comentários e veja o vídeo, tá, véi?